Leonardo Silva Revisorreo 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 Boa tarde. Experiência nova. Estou acostumado a falar para uma plateia de executivos, vendendo, falando de dinheiro. Vendendo um pouco de ideia, um pouco de sonho. Mas para quem está comprando. E eu fui convencido a vir aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha vida. E eu vou acabar me expondo e eu não estou acostumado com isso. Mas vale a gente ter que experimentar de tudo um pouquinho na vida. Então vou começar para vocês com um conceito que eu pesquisei nessa ideia do redescobrir. E vou falar um pouquinho para vocês o que é redescobrir a vida. Eu tenho 48 anos, já moro na Bahia há muito tempo. Já passei por bastante empresas, já vivenciei grandes projetos no nosso estado e fora dele. Mas minha vida deu uma reviravolta em três momentos, três fases, bem distintas, bem diferentes do que eu estava vivendo. E eu precisei reencontrar o caminho para estar aqui hoje conversando com vocês. porque não foi nada fácil. Tem uma frase que eu estou utilizando ultimamente, cada dia mais forte, que é viver mais leve, mais simples e mais alegre. Nosso dia a dia nos leva pela conectividade, pelo centro de inovação, pela capacidade que a gente tem que desenvolver para poder vencer, 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 para poder trocar de carro, para poder comprar uma casa melhor, para poder fazer a viagem. E a gente começa a perder uma coisa que simplifica a nossa vida, que é o viver simples. O que é que você precisa para fazer isso? Em junho de 1997, eu tinha vinte e poucos anos, vinte e três, era a véspera do meu aniversário e eu tive um diagnóstico de um câncer, um linfoma. E, de um dia para o outro, minha vida desmoronou. Eu era executivo de uma agência de propaganda, era atendimento, e ouvi de um médico que eu tinha 75% de chance de ficar bom. Eu não conseguia raciocinar 75%. Eu só conseguia pensar na diferença, que era não dar certo. E eu enfrentei, fiz tratamento, fiquei careca, passei por tudo aquilo. Imaginem, há vinte e quatro anos atrás, que você não tinha a medicação que tem hoje, que você não tinha a resposta rápida aos tratamentos. E eu continuei, depois de passar por isso, enfrentei de novo e redescobri o que era importante na vida, e eu continuei minha carreira, cheguei a ser diretor de uma agência de propaganda, Brasília, cheguei no que eu tinha colocado como ponto, como topo do que eu queria naquela carreira. Passando um pouquinho mais, mais um bicho. Em março de 2006, eu passei por uma experiência, eu sou um predestinado para essas coisas, eu tive um infarto, e eu estava em São Paulo, trabalhando, dormindo, acordei com um mal-estar, desse mal-estar, eu me assustei, peguei um táxi e fui parar no Hospital do Coração, e o médico disse, ó, o senhor está infartado, está em pleno infarto, eu queria que o senhor recolhesse aqui os seus pertences, desse o nome de uma pessoa, se não dá certo, para entregar. É, exatamente isso. E, a partir de agora, o senhor vai entrar num procedimento, vamos entender o que aconteceu, e foram algumas horas onde eu fiquei sozinho, repensando minha vida, passando por procedimentos que eu só tinha assistido em televisão, em filmes, e, de novo, eu parava para pensar, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Por que é que eu cheguei nesse ponto? Onde é que eu errei, onde é que eu acertei? E, de novo, eu redescobri um caminho, eu saí disso mais fortalecido, eu saí disso amparado pela minha família, pelos amigos, retomei minha vida e continuei numa crescente profissional, mas, exponencialmente, eu melhorei na família, nos amigos, dar valor para cada um, para cada pessoa. comecei a lembrar, tinha uma hora que eu estava descendo numa maca para chegar no centro cirúrgico, e eu ficava vendo aquela luz passando, e falei, pô, eu já vi isso naquele seriado e ar. É a hora que o cara pensa a vida rapidinho. E eu fui pensando, fui fazendo uma regressão, fui lembrando, eu me lembro bem de ter chegado à minha vida infantil. E eu já estava sob um pouco de efeito, muito de estresse, um pouco sob medicação. E, quando eu saí daquilo, eu comecei a tentar lembrar daquele momento, e eu não lembrava mais daquelas imagens que passavam na minha cabeça. Vamos lá, Pit? São só três, eu não vou passar disso não, porque também não daria. Em outubro de 2012, recentemente, eu tive outro infarto. E esse daí foi mais complicado, porque eu estava numa praia, perto de um lugar, longe de um centro de atendimento, e se não fosse, de novo, pela família perto, pelo sobrinho que é médico e a sobrinha que é médica, pelo pronto atendimento, eu não estaria aqui de novo conversando com vocês, e foram momentos muito difíceis, porque, diferente do primeiro infarto, esse infarto eu perdi pressão, a pressão caiu demais, o coração quase parou, e eu tive três paradas cardíacas no processo, até eu poder chegar em Salvador, e fazer o procedimento, e colocar o stent, e estar aqui, de novo, conversando com vocês. Então, esse sentido da vida, do que a gente busca, o corpo paga. O que eu passei não foi por nenhuma barbeiragem médica, não foi por nenhum erro que eu tenha cometido com alimentação, eu sempre fui um cara sadio, nunca tive problema com isso, mas o estresse da vida, a quantidade de informação, a quantidade de compromissos que a gente está colocando no nosso dia a dia, está transformando esse corpo humano num corpo que, em alguns casos, como o meu, que tinha alguma fragilidade, ele acaba pagando mais à frente. Então, naquele momento que eu, em outubro agora, pô, tem uns sete meses que eu passei por isso. E se você pegar e traçar um gráfico da minha vida, por exemplo, profissional, eu só venho crescendo. Chega o momento agora que eu tenho que tomar a decisão. E aí? Pé no acelerador? Ou vamos pegar o freio, comprar uma pousada, abrir uma pousada aí, vamos tomar conta de uma pousada? Não. Eu estou retomando minha vida numa grande corporação, com um desafio gigantesco, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é vender, vender ideias, vender conceitos, mostrar para as pessoas a possibilidade que você pode, minha área hoje é entretenimento, então, mostrar para vocês o quanto vale comprar um ticket para estar sentado numa plateia para assistir um show. Eu tenho feito isso com muito amor, com muita vontade, e tem dado certo. Então, mais um pitch, mais um quadro. Mais um. Eu deixei aqui cinco itens, que eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer sempre, se possível, todos os dias. dominar sua mente. Então, você tem que entender qual é o momento que você tem que mudar seu pensamento, qual é o momento que você tem que diminuir o seu ritmo mental. Não chegamos nada a falar de área, nada físico, aqui é mental. É a hora certa de você chegar, pegar seu chefe e dar um não para ele, não, não posso ir mais para esse compromisso, ou você chegar em casa e falar, não, filho, hoje não dá para papai ir com você nisso. Você tem que ter essa decisão mental tomada. Siga seu propósito. Você precisa ter um foco. Você precisa ter uma direção para onde você quer chegar. Você apontou para aquela linha? Siga. Você vai ter no meio do caminho um monte de atalhos, de caminhos, de propostas melhores, mas não perca. E lá atrás, quando eu trabalhava em propaganda, eu queria o entretenimento. Eu enxergava que a gente tinha essa experimentação de marca para ser feita e que as marcas iam precisar disso para a experiência, para que você, consumidor, gostasse mais daquela marca. Então, eu construí um caminho para chegar lá. Viva com disciplina. Não maltrate o seu corpo. Senão você vai pagar. E pode pagar muito caro. Eu tive sorte. Foram três eventos, mas eu estou aqui inteirinho e tive muita sorte. Mas tem muita gente que não tem essa sorte. E não façam a experiência que eu fiz. Ouçam, mas não façam. Porque é uma sensação muito ruim, é muito complicado. E a chance de você, maltratando o seu corpo, não poder chegar à frente, a ver a sua vida, a projetar a sua vida, não ver um filho crescer, um neto nascer, é um preço muito alto você passar por essa angústia e não poder chegar lá. Respeite seu tempo. Estabeleça e respeite. Então, eu tenho que fazer minha caminhada como eu tenho que comer. Eu não posso marcar um compromisso seis e meia da manhã, porque é o horário que eu estou caminhando. Então, não adianta. A gente precisa respeitar isso e transformar isso num hábito do mesmo jeito que você levanta e vai ao banheiro e depois vai tomar o café, você tem que colocar a sua atividade física, seja ela qual for. faz uma diferença grande para não pagar lá na frente. E o último item, que eu acho que é fantástico, eu sempre fui um cara de planejamento. Então, eu sempre queria pensar lá na frente, o que nós vamos fazer, o que vamos acontecer. E na minha vida, eu projetei também muita coisa na minha vida pessoal. e depois do primeiro, meu primeiro problema, do meu primeiro do câncer, eu comecei a pensar, não, eu não posso jogar esse predatado para lá, porque eu talvez não possa usar. Eu vou começar a resgatar mais rápido isso. No segundo e no terceiro, vocês imaginam como é que eu vivo hoje. Eu quero o meu dia, tem que valer um dia atrás do outro, o que eu posso fazer agora eu faço mesmo, o que eu posso fazer amanhã, eu começo a fazer hoje para amanhã, já está colhendo. Então, hoje eu sou um cara que subo numa motocicleta para passear, e saio rodando por aí, e faço isso com prazer. Eu entendi que falaram, nossa, mas você executivo numa empresa dessa, como é que você corre o risco de subir na moto? O risco é eu correr lá atrás, agora eu estou só no resultado. Então, você utilizar o seu presente, você tirar o máximo do que você puder do seu presente, você vai sentir que os seus objetivos começam a mudar, você vai sentir que os seus resultados começam a aparecer mais rápido. Não deixa para fazer amanhã não, faça hoje logo. Pessoal, é isso, era uma mensagem diferente que eu queria passar para vocês, prometi que ia fazer em menos dos 18 minutos, porque não é fácil. Vou dar esse depoimento para vocês. Muito obrigado.